Bom, muito bem, olá meus amigos, minhas amigas, cadê a lista hoje? Ela está com a época das Olimpíadas de Anacanas, olha a lista aí. Sou o senhor? Isso, sou eu. Não, nada, obrigado, viu, meu amigo? A senhora tem que ir lá para a gente, quer a senhora? Eu pergunto, cadê a lista? A lista aparece. Obrigado. Agora tem que perguntar cadê os alunos? A senhora não assiste, porque não é a lua? Olha aqui, olha a lista. Muito bem. Muito bem. Vamos falar então hoje da teoria geral do negócio jurídico. Quando nós pensamos na parte geral do Código Civil, nós pensamos em três grandes conteúdos ali contínuos, três grandes institutos ali contínuos, que são os sujeitos de direito, portanto as pessoas, os objetos da relação jurídica, portanto os bens e, por fim, o fato jurídico. Quando vocês estudavam na história do Código de 16, é engraçado, porque o Código de 16 tinha uma questão com a nomenclatura, que ele falava ora em bens e ora em coisas. Por exemplo, ele falava em coisas fungíveis e coisas infungíveis, coisas móveis e coisas imóveis. O Código Civil de 2002 resolveu uniformizar a linguagem, tratando por bens móveis e imóveis, e não mais coisas. E por que ele fez isso? Porque existem muitas possibilidades de diálogo do conceito de bens e coisas. Depende do autor e da classificação que ele escolhe para essas duas tribunas. Então não existe uma coisa, não existe uma regra universal sobre a distinção entre bens e coisas. Prevaleceu a ideia, por isso que o Código fala em bens móveis, bens fungíveis, bens visíveis, prevaleceu a ideia de que coisa é gênero, da qual bem é espécie. Em outras palavras, nem toda coisa é bem, mas todo bem é coisa. Porque coisa é gênero e bem é espécie. E, portanto, nós temos aqui, coisas úteis e raras, suscetíveis de apropriação humana, são bens. Coisas úteis e raras, suscetíveis de apropriação humana, são bens. Silvio Rodrigues, há um termo que eu adoro. Os bens são coisas que despertam a cupidez, a vontade de tê-las. E, portanto, bens, espécie, coisa, gênero. O velho exemplo de coisa que não é bem é o ar que respiramos, a areia do deserto, que, no fundo, a gente não se apropria porque a gente não tem interesse nelas. É por isso que, nessa distinção, vocês podem ler outros autores que diram coisas diferentes. Tem muito diálogo entre coisas e bens. Eu estou dando o Silvio Rodrigues que está no código. É por isso que, nesse diálogo, quando você fala assim, por exemplo, um animal de estimação, tecnicamente, é um bem. É um bem. É um bem que é comprado, é um bem que é doado, é um bem que é permutado. Os animais em geral. Por exemplo, aqui nós temos Poços de Calda, São João da Boa Vista e Pozo Alegre. O sul de Minas Gerais e São Paulo, ali nas redondezas. A Alessandre, Pozo Alegre, permuta, pato por galinha. Não é uma permuta. O Anfi vende filhotes de cachorro. E o Fraia doa gatos que ele cria. Então, evidentemente, os animais aí são coisas suscetíveis de apropriação, úteis e raros. O problema com os animais é que os animais passaram por uma releitura da sua natureza jurídica. Uma releitura. Quem fez essa divisão nas grandes categorias, pessoas, bens, fato jurídico, quem também disciplinou a noção de direitos reais e obrigacionais foi Sagnino, no século XIX. Então, quando você pensa em tudo que existe no universo, ou é uma pessoa, jurídico ou natural, ou é um bem, ou uma coisa, dependendo da classificação que você dê, ou é um fato jurídico. O problema é que os animais sofreram uma evolução na leitura que nós temos deles mesmos. que os separou das demais coisas ou bens. Só que é engraçado que, quando se pensa em coisas deles e animais, todo mundo pensa no seu cão ou no seu gato. E todos normalmente esquecem que a gente come carne de vaca, de boi, de frango, peixe. Isso tudo são animais, iguais ou não ao meu cão e ao meu gato. As pessoas esquecem que tem animais que a gente vê, a primeira coisa que a gente faz é matar. Por exemplo, o escorpião. São animais também. Então, o direito dos animais é um tema que eu poderia gastar aqui quilos de indas, mas eu acho que não vale a pena. É um direito que exige um aprofundamento teórico. E quando eu tirei licença-prêmio em 2019, que eu morei em Lisboa há seis meses, eu coordenei um curso de direitos dos animais, que era toda sexta e sábado. Eu coordenei os professores portugueses, não que eu coordenei sozinho, eu e outros. E nesse curso, nós discutimos muito a questão do conceito jurídico do animal, etc. Porque, quando as pessoas falam em direitos dos animais, surgem dramas, como por exemplo, então não podemos mais comer ovo da galinha. Não, por que não poderia comer ovo da galinha? Porque as galinhas, em regra, nas criações industriais, elas são extremamente sofredoras. Assim como o porco fica preso. Ah, mas tem hoje aquelas criações ao ar livre, que a gente chama extensivas. Então, há vários debates sobre sofrimento animal, sobre utilitarismo animal. E porque sempre a gente fica no cão e no gato. A lei portuguesa que criminalizou crimes contra os animais, ela é para cães e gatos. E daí perguntaram, por que não outros bichos? Então, tem uma série de questões filosóficas. Mas o Brasil foi pioneiro num decreto de maus tratos animais, que era o tempo do Getúlio. E por que o Getúlio que é do decreto criminal para maus tratos animais? Pensando nos cavalos, naquela época ainda carroça era um meio de transporte e os cavalos acabavam sofrendo muito maus tratos. Mas, eu não vou entrar nessa dicotomia, bens e pessoas, e os animais são o quê? Os países europeus puseram os animais, quando eu estou dizendo europeus, eu vou dar os quatro que eu conheço na legislação. Áustria, Alemanha, França e Portugal. Então, vou falar desse europeu, os outros eu não conheço. Colocaram os animais para um terceiro gênero. Nem coisas, nem pessoas. Tanto que os alemães dizem, Die Tier sind nicht karnesachen. Os animais não são coisas. Os alemães definem pela negativa. Os austríacos têm a mesma definição. Os animais não são coisas. Mas recebem o que couber a proteção das coisas. A legislação das coisas. Do que couber. Mas definir pela negativa dá um problema, né? Se eles não são coisas, eles são o quê? Mas também não são pessoas. Que estão ainda no livro das coisas. É engraçado que em alemão, Tiham são os animais. E Zaham são coisas. O artigo 90A tem Zaham.Tiham. Para mostrar que são coisas e animais. E que não é uma sinonimia. Os animais não são puramente coisas. Isso fez também o código civil austríaco. O código francês, depois reproduzido pelo português, trouxe uma ideia de que os animais são seres dotados de sensibilidade. Que os francês chamam de sencientes. Sencientes. Que é um termo que até em língua portuguesa, sensível, sensibilidade é mais fácil de perceber do que sem ciência. Então eles definiram pela positiva os animais. E o código português, a lei é de 2017, lei 8 de 2017, criou tantas regras especiais para os animais, no código português, que claramente os animais são um terceiro gênero. Não dá para chamar mais de coisas. Tem tantas exceções na aplicação das regras das coisas, mas, por exemplo, o código português fez com as alterações, não proibiu compra e venda de animal doméstico. Não proibiu, por exemplo, compra e venda de animais de abate. Ovelhas, suínos, caprinos, etc. O Brasil não evoluiu no tema até agora. Por que não evoluiu? Porque, infelizmente, o projeto que está aprovado pelo Senado e tem o debate na Câmara é ruim demais. Ele disse que os animais são seres, são entes despersonalizados, dotados de personalidade. É um projeto fadado a, como chama, a um infortúnio jurídico. Algo personalizado e despersonalizado. Porque há muitas brigas, todo mundo quer ser pai da lei aqui. O nosso projeto de reforma do código, nós tentamos lá dar uma cara aos animais de coisas com proteção especial. E também eu não quero me alargar muito, mas, por exemplo, criou-se no Código Civil Brasileiro, criar-se a, vou mudar o tempo do verbo, criar-se a, no Código Civil Brasileiro, se aprovado o projeto, um direito da personalidade entre mim e o meu animal de estimação. Sabe, direito à honra, ao nome, à intimidade, direito de personalidade. E eu disse outro dia, na passe de passo, se isso for aprovado, o Brasil é revolucional de gente dos animais. Porque nenhum país tem direito de personalidade e o meu afeto animal. Não existe isso. De qualquer maneira, tirando essa questão dos animais, que são ou não são coisas, ou são terceiro gênero, a questão mais relevante da parte geral é a questão do fato jurídico. Quando se classifica o fato jurídico, também os senhores podem ler dez livros de dez autores clássicos e cada um vai ter a sua forma de classificar o fato jurídico. é interessante, porque eu ainda acho a mais simples, a mais linear, a mais correta, não correta que eu sou simples gerados, mas a que tem mais lógica a leitura de cinco modelos. O que é que eu vou pôr na lousa? Mas repito, se os senhores forem ler classificações, cada autor escolhe um critério e classifica de um jeito. As classificações, normalmente, o padre, que é um aristotélico, daqueles firmes, eu achei que ele era atomista, mas descobri que ele era aristotélico, Aristóteles era o homem da classificação, então ele fazia separações por grupos de acordo com critérios, classificação é isso, juntar semelhantes de acordo com um certo critério que afastam os diferentes. Eu vou usar a de Silvio Rodrigues. Selene Orlando tem uma leitura, Selene Maria Helena tem outra leitura, Venosa tem outra, eu vou fazer cinco milímetros, que eu ainda acho que é a mais interessante para nível de graduação. Se quisesse estudar um mestrado, doutorado, daí tem pontos de Miranda, atos calcificantes, daí tem aquele bando de graduação, mas nós estamos ainda na graduação, então vamos fazer a distinção. o que é fato jurídico? É engraçado que eu sempre digo que classificar um certo instituto por seus efeitos é o pior dos erros, mas todo mundo qualifica e explica fato jurídico pelos seus efeitos. É o fato natural ou humano que cria, modifica ou extingue relações jurídicas. tanto que se for um fato natural, ele é chamado de fato jurídico stricto senso, em sentido estrito. Os humanos a gente não chama de fato humano, a gente usa ato humano. agora, quando eu penso no mato natural, eu posso pensar nos clássicos que são nascimento e morte. e os alunos dizem sempre assim, mas nascimento e morte é humano, então nascimento e morte vem de todo ser vivo, certo? Qualquer ser vivo nasce e morre, então não é um ato exclusivamente humano, os humanos nascem, os humanos morrem, mas todos os animais nascem e morrem. Aqueles da aquisição de propriedade que eu brincava na aula passada, aluvião, avulsão, o alvo abandonado, são todos fatos naturais que produzem efeitos na ordem jurídica. São chamados de fatos jurídicos em sentido estrito. Mas o que nos interessa mais são os atos humanos. Esses é que desafiam a classificação de maneira a torná-la interessante. Os atos humanos se dividem em dois brutos. Os atos humanos ilícitos e os atos humanos lícitos. É interessante essa divisão porque normalmente quando vocês lêem os manuais, quais são os atos humanos ilícitos de acordo dos manuais? Quais? Pode ser crime. Pode ser crime. O direito penal. O direito civil. Hã? Aquele oito meia. Isso. No direito civil, os atos humanos ilícitos são os que geram dano. O oito meia do código civil. O oito meia é um ato humano ilícito porque gera dano. E aqui tem o estudo da responsabilidade civil, certo? Então, normalmente, os manuais, quando falam de atos humanos ilícitos, eles estão pensando no dano e na sua reparação. que é o estudo da responsabilidade civil. Vamos dizer que eu, na minha graduação, fiquei satisfeito com essa ideia e não fui muito aluno. Mas, por exemplo, se vocês avançarem um pouquinho nos estudos, os autores dizem que o ato nulo ou adulável padece de uma inicitude e que não é solucionável por reparação civil. É a nulidade ou a nulabilidade, que faz com que ele desapareça do sistema. Então, a inicitude não se resume ao dano e sua reparação. Apesar de um exemplo mais clássico do ilícito ser um ilícito danoso do artigo 156. Então, que a senhora lembrou, o 157, ele vai dizer que não constitui ato ilícito a legítima defesa do estado de necessidade porque ele vai tirar não é ilícito. Vejam, o ato ilícito é definido pelo 186, o 187 se desdobra também comete ato ilícito pelo acuso do direito e depois o 188 diz não constitui ilícito. Mas, esses artigos que a doutora bem lembrou, eles são um dos exemplos de ilícito mas o nulo e o anulável são certamente ilícitos por excelência. Os atos que a lei civil e eu estou tirando o crime porque o crime é um problema de outra disciplina combina com uma punição são ilícitos. Pode ser uma punição que normalmente é patrimonial. Por exemplo, o indigno perde herança, certo? Que praticou um ato ilícito. Atentou contra a vida, caluniou, etc. Mas, dentro da ideia de licitude está a categoria que mais nos interessa. Porque os atos humanos lícitos, seguindo o pensamento de Ponce de Miranda se dividem em três tipos. O chamado ato fato jurídico, o chamado ato jurídico em sentido estrito, e o chamado negócio jurídico. Os senhores vão ver que os autores chamam os atos humanos lícitos de ato jurídico lato senso, que tem três espécies. Essa que eu chamei de ato humano lícito, os senhores podem chamar de ato jurídico lato senso, que tem três espécies. Ato fato, ato jurídico em sentido estrito, e negócio jurídico. Quem sabe me dizer qual é o elemento que distingue, à luz do que pensou Ponce de Miranda, essas três categorias de atos humanos lícitos? É a vontade. A vontade é o elemento que diferencia um do outro. Diga lá senhora, em qual deles o elemento vontade é irrelevante? Ato fato? Ato instituído ou declaro jurídico? No ato fato, a vontade é irrelevante. e, portanto, não se pergunta sequer se ela existe. Ela pode ser até inexistente, porque os efeitos decorrem da lei. Portanto, nesse caso, a lei gera efeitos existindo ou não vontade, querendo ou não a gente. Eu vou dar um exemplo bem simples para os senhores, que aliás foi um do Nazário, que eu acho que está bonitinho, que eu contei para mim. Existe um ato, fato, que se chama acenhoramento. Quem acha uma coisa abandonada e se apropria nela, vira dono, ainda que não saiba que está virando dono. É o caso concreto de uma criança, tem sete anos, que vai a uma praça e acha um cãozinho abandonado. Ele pega o cãozinho e diz assim, é leão, ele age como proprietário. O cão passa a ser leão. Mas imaginemos que o dono que o abandonou, que agora é ex-dono, que a coisa abandonada ficou sem dono, volte meia hora depois que eu quero ter o cachorro de volta. O cachorro era seu, agora alguém praticou um ato de assenhoramento, se comportou como proprietário. Ah, mas uma criança nem sabe, não importa, não entra no plano volitivo. A lei diz, quem age assim tem o efeito assado. Está bem claro isso? Ah, mas eu não sabe, não importa, eu não sabia o que eu estava fazendo. Você agiu assim, tem o efeito assado. por exemplo, por exemplo, eu encontro uma pedra e faço uma escultura. Ah, mas a pedra não era a Bíblia, era a da Alessandra. Eu fiz a escultura. A lei diz, eu que fiz a escultura, pago para o valor da pedra e a escultura passa a ser leia por ele. Ah, mas eu não sabia que quem era a pedra, eu não comprei a pedra, me mereça. você fez uma especificação de obra leia à obra sua. É assim, eu não queria, eu não sabia, eu não entendia. Você é uma pessoa com deficiência corrida que pratica um ato. Aquele ato pode ser avolitivo. Você olha o resultado e não a vontade. Está claro isso? Portanto, os atos fatos jurídicos eu não posso dizer que são nulos ou anuláveis. Eles têm só dois planos, existência e validade. resistência e eficácia de que eu perco. O ato fatos não pode ser, não pode ser, não pode ser nulo. É por isso que em um dos seminários que eu passo no segundo ano, eu pergunto a natureza jurídica do pagamento. Isso é uma certa confusão. Porque o pagamento, ele pode estar de múltiplas formas, certo? por exemplo, existe um pagamento que eu faço por meio de um negócio jurídico. Sabe quando eu celebro o pré-contrato de compra e renda no imóvel e depois eu assino a escritura? O pagamento do pré-contrato é celebrar o contrato. vai ser pagamentos que são óbvios. Entregar é uma mercadoria. A tradição é o pagamento. Transferir o dinheiro, dar dinheiro. O ato fato, portanto, vai do plano da existência para o plano da eficácia e não passa pelo plano da validade. O ato jurídico e sentido estrito é aquele em que a vontade está na formação, mas os efeitos são dados pela lei. A vontade está na formação, eu tenho que querer o ato, mas a hora que eu quero, eu só quero o ato, porque eu não posso escolher os efeitos. Quem me dá um exemplo adoção e reconhecimento de paternidade? Adoção e reconhecimento de paternidade são os dois melhores exemplos de atos jurídicos em sentido estrito. Eu digo quero ser pai, ou porque eu estou reconhecendo ou porque eu estou adotando. Efeitos ex-legis. Fixação de domicílio, eu escolho onde fixar meu domicílio. Os efeitos vêm da lei. O ato jurídico em sentido estrito está, por exemplo, quando o Código Brasil, porque também há muitos anos que eu falei que na São Francisco tinha um grupo de estudo de obrigações e a primeira aula era para dar a natureza jurídica das coisas, então nós vamos discutir isso aqui. e eu perguntei a alguns alunos do grupo. A renúncia à herança é um ato jurídico ou é um negócio jurídico? A renúncia à herança no Brasil não pode ser em partes, não pode ser uma renúncia sob condição, termo ou encargo. Aliás, eu digo renúncio efeitos ex-legis. Por quê? Porque o Código Brasil diz isso. Ah, mas uma pessoa disse, não, na Itália renúncia, os autores tratam de um negócio jurídico, eu não sei qual é a ética italiana, mas no Brasil o contorno da lei é de ato jurídico em sentido estrito. Eu renuncio e os efeitos vêm da lei. E o casamento? É ato jurídico ou é negócio jurídico? Esse é um tema para mais de neto. Se vocês lerem a visão do negócio jurídico do professor Antônio Junqueira de Azevedo, os chamados elementos típicos, socialmente típicos, o professor Junqueira vai dizer que o casamento é negócio jurídico. Uma visão estritamente pontiana seguida por Marcos Bernardes de Mello, eu teria que dizer para os senhores que o casamento é ato jurídico. Por quê? Porque eu digo se quer ou não casar, mas os efeitos decorrem da lei. Só que a gente tem um problema para essa minha frase. Que o pacto antinupcial permite uma escolha de regime de bens distinta da comunhão parcial, que é o regime legal. Bom, então, o pacto, eu não tenho dúvida que é um negócio jurídico, porque vai escolher os efeitos patrimoniais do meu casamento. Mas o casamento continua sendo ato mesmo havendo pacto ou o casamento entra na categoria de negócio jurídico? Eu acho que é negócio. Marcos Bernardes diz que é negócio. mas a grande questão é se eu só posso gozar dos efeitos patrimoniais e é verdade que os pactos não podem, por exemplo, afastar de vez o casamento. Eu estou partindo de uma leitura mais tradicional, porque hoje em dia seria livre e o pacto pode tudo. Eu acho que não pode tudo ainda e não pode muita coisa. Mas vamos, então, partir de uma princípio somente restringir o debate antes de se perder a premissa que o pacto seria um pacto patrimonial e somente patrimonial que não tem aspectos pessoais do casamento como os deveres ou como a guarda e educação de filho. Será que os pactos com essa característica afetam a natureza jurídica do casamento como ato jurídico? É um tema extremamente difícil. Porque quando eu fui ler o Marcos Bernardes eu tinha certeza que o mania pontiano queria dizer que o casamento era, ah, não era negócio. Só que como os efeitos patrimoniais são amplamente debatíveis alguns dizem que o casamento então é negócio. A solução sempre intermediária existe. Sabe qual é? Que é da pessoa Mariana Diniz. Diz que o casamento é uma instituição. ela não entra nem no ato nem no negócio. Mas você sabe por que eu acho que as pessoas ainda chamam casamento de negócio? A maioria delas porque o casamento é definido por alguns códigos civis como contrato. O português é isso. É um contrato. Está escrito casamento é um contrato. se não me engano até o quadro Napoleão chama de contrato. Por tudo isso tem certeza. Chora de contrato de casamento. Então se o casamento é um contrato a gente vê que os contratos são negócios políticos. Os contratos são negócios políticos com excelência. Agora eu há muito tempo quando eu era mais apaixonado pelo afeto quando eu era mais apaixonado por algumas novidades alviçareiras que deram errado no sistema jurídico como multipartilidade que é a maior catástrofe que o Brasil conseguiu criar para o seu sistema e está aí na prática. Aliás eu digo sempre se você quiser saber se é acústico a que a dificuldade vai bem ou vai mal advolve no processo de multipartilidade que você descobriu. E dê parecendo no processo de multipartilidade que você descobriu. Mas tudo bem. Vamos seguir aqui nela essa data. Dizia eu então que casamento é ato ou é negócio jurídico? Bom se nós fôssemos para a teoria francesa contratualista se é contrato ou é negócio jurídico. Se nós fôssemos para uma teoria mais institucionalista o casamento tem mais cara de ato. No fundo é uma questão da forma como você enxerga um instituto no casamento. é contrato para a igreja católica? um código de direito que eu nunca vou dizer como um pacto e ele busca na verdade ele busca do hebraico que é aliança. Agora o que isso significa? Só você se o casamento nós ficamos nesse dilema se o casamento está mais com cara de ato ou mais com cara de negócio. A doutrina tem que dizer que é negócio. Agora o que nos interessa mesmo é a categoria do negócio jurídico. e por que que ela nos interessa mesmo? Porque a vontade está na formação e nos efeitos. a vontade está na formação e nos efeitos. Na formação e nos efeitos. importante é dos elementos. A vontade está na formação e a vontade está na produção de efeitos. Por isso que a gente costuma dizer que o negócio jurídico é a auto própria regulamentação da vontade das partes. A auto própria regulamentação da vontade das partes. E os dois exemplos clássicos de negócio jurídico são o contrato e o testamento. O contrato e o testamento. Mas sabe é que ela perdeu-se cachorro e comprei-se bem. E alguns até que põe foto do bicho perdido. A promessa de recompensa é um negócio jurídico. Os dois clássicos são o contrato em outro testamento. Quem pôs contrato e testamento no mesmo balaio foram os alemães quando desenvolveram a teoria do negócio jurídico para separar do ato e do ato fato. Eu ainda me lembro de uma frase do professor Junqueira se eu entrei aqui em 2008 no concurso ele morreu em 2008 o ano que eu entrei ou 2009. Eu me lembro de uma frase para o senhor Junqueira que ele dizia assim na sala de aula colocar contrato e testamento no mesmo balaio na mesma categoria é uma coisa que até hoje foi repetida repetida exação. Mas seria uma nova reflexão para saber se realmente eles merecem estar no mesmo conceito no mesmo grupo teórico porque não existem coisas que às vezes são mais diferentes do que a ponta do testamento e do que o contrato. Mas por que que eles estão sob o manto do negócio jurídico? Porque tanto o testamento quanto o contrato são expressões máximas da vontade do declarante. no caso o contrato dos declarantes é a vontade na formação e é a vontade da produção de efeitos. e como é que a gente classifica os negócios jurídicos de acordo com o momento da formação e depois o momento da produção de efeitos. Formação e efeitos. tem negócios jurídicos que dassem a partir de uma única vontade. É o chamado negócio jurídico unilateral. é por isso que as pessoas que não sabem teoria geral não entendem por que que o testamento pode existir e não produzir efeitos. Se eu, por exemplo, sou muito herdeiro nomeado do testamento e renuncio a herança. Porque no momento da formação basta uma vontade que é do testador. É irrelevante se aquele nomeado quer ou não quer a herança. Quer ou não quer o legado. Porque ele existe a partir de uma única vontade. Aliás, é que o papo não é assim a recompensa, certo? Perdeu-se cachorro e compreste-se bem. Se eu achar o cachorro e for devolver a Alessandra não importa que eu saiba que existe ou não a promessa. A Alessandra tem que me recompensar. Eu nem sabia que tinha. não sabia, mas a vontade dela a obriga, não é a minha. Então eu vou devolver o cachorro e ela me paga a recompensa. Porque é unilateral. Agora, há negócios jurídicos bilaterais que para se formarem eu preciso de duas vontades em sentido oposto e forma um amálgama. Eu cheguei no meu concurso de ingresso, padre, uma amálgama. A Giselda quase matou. Que amálgama é masculino. Eu aprendi com a Giselda. Eu estou metendo um erro gravíssimo. Eu tenho que ver que eu vou ouvir para a palavra mal. Diz Óscar, do Marcos Monteiro, que são vontades e sentido oposto que no consenso se juntam, se unem. Essa é a regra, tá? Os contratos. duas vontades que se unem. Formam um amálgama. É verdade que se vocês estuarem conceitos de modéria de contrato, umas sociedades, as setas não são assim. Elas são todas paralelas no mesmo sentido. Que é uma conjunção de esforços para chegar a um fim. Mas vamos pensar na compreendida, na alocação, na pergunta. Deixa a sociedade que as setas estão todas no mesmo sentido. Vamos pensar nas setas em sentidos opostos, que são duas vontades que se juntam formando um negócio jurídico. Por isso, que todo contrato é negócio jurídico bilateral, mas nem todo negócio jurídico bilateral é contrato. Com essa explicação, nós vamos agora então para o plano dos efeitos. Porque no plano dos efeitos, o contrato pode ser unilateral ou o contrato pode ser bilateral. e é muito interessante, os senhores que já estão mais avançados no curso, já sabem que o contrato unilateral o é dos efeitos. Porque na formação tivemos sempre duas vontades. Qual é o melhor exemplo de contrato unilateral? E por que que a doação é um contrato unilateral? e é o melhor exemplo mesmo. Por quê? Porque só gera uma prestação. E se só gera uma prestação, que é para o doador, ele é um contrato unilateral. Porque não há a chamada reciprocidade prestacional. por isso que a doação é um contrato duas vontades na formação unilateral, uma prestação na execução. E os contratos bilaterais são aqueles que eu tenho prestação e contraprestação. ou seja, eu nem vou falar assim na área mágica, que na hora de classificar os contratos para eles que eu quero fazer uma classificação, eu depois vou falar desse problema. Mas os contratos bilaterais, uma prestação é causa da outra. Uma prestação é causa da outra. A maioria dos contratos é bilateral. Eu tenho prestação e contraprestação. Existem alguns contratos que a doutrina brasileira chama de bilaterais e imperfeitos. Mas isso é um problema sério. Quem faz isso é o Carvalho de Mendoza. Bilaterais e imperfeitos. Por que isso é um problema? Ele diz assim, o comodato é um contrato bilateral e perfeito. E você vai ver a razão dele dizer que o comodato é um contrato bilateral e perfeito. E aqui eu só queria uma nota para vocês que precisa ter atenção nisso. Isso é muito interessante. O comodato ou o contrato só presta prestação procomodante. Desculpe. Estou refazendo a frase. Procomodatário, que é restituir a coisa emprestada. Só gera prestação procomodatário, que é restituir a coisa emprestada. Então, qual seria a prestação do comodante para ser bilateral e perfeito? se o comodato precisou, por exemplo, vamos dar um exemplo concreto, uma casa de praia emprestada por um ano. Ele tem um vazamento e ele precisa trocar a cana. Ele tem direito a reembolso das despesas. Isso geraria uma prestação procomodante, que é reembolso para o comodatário. Logo, ele é unilateral em regra, mas pode ter prestação procomodatário, procomodante, que é o reembolso pelas despesas de conservação. Isso tecnicamente é um erro. E por que isso tecnicamente é um erro? Porque o reembolso pela conservação decorre não do contrato, mas do próprio enriquecimento sem causa. Ou seja, qualquer um que conserva a brilhaneira tem direito a reembolso, sendo depositário, comodatário ou sendo nada. Tinha um transeúnte e passa, vê que a casa está caindo, ele chama o pedreiro para pagar a viga. Por exemplo, ele fala, não pague a viga, porque a casa estava caindo. Portanto, as regras de enriquecimento sem causa exigem pagamento para as despesas e não comodadas. Não é uma prestação do comodado. E é por isso que a gente chama de unilateral, porque as prestações só são do comodatário, mas às vezes surgem prestações para o comodante para evitar a requecimento sem causa deste. A doação com encargo é um dos contratos mais interessantes. Porque eu digo, eu dou para você a fazenda com o encargo de reforestar a margem do rio, a mata ciliária. está disponível. Eu quero um reflorestamento da mata ciliária. Tecnicamente, a doação só gera prestação para o doador, que é entregar a coisa doada. Neste caso, o donatário tem que fazer. Inclusive, se ele não fizer, eu posso revogar a doação por ir à execução do encargo, que é muito próximo à resolução composta do contrato. por exemplo, eu vendo a senhora não paga. Eu vou resolver porque eu não quero mais uma obrigação se a senhora não cumprir a sua parte. A partir daí, não haveria muita razão para não dizer que a doação com encargo não é um contrato bilateral. Não haveria muita razão técnica. O problema é que talvez as regras da doação com encargo sejam tão específicas. Por exemplo, a doação normal não admite reclamação por vício redibitório. A doação com encargo admite. A doação antinupcial admite reclamação por evicção. Ela tem algumas regras muito próprias. é engraçado porque doar para um casamento não é necessariamente um encargo, mas é com uma finalidade específica, sabe? Não é um encargo isso. Que o professor Guilassa gosta de dizer que a doação com encargo é um contrato ativo, porque ele não segue as regras da doação pura, simples. Mas eu não acho ruim, ou seja, outras palavras, eu acho adequado chamar a doação com encargo de contrato bilateral. Porque no fundo o encargo é um dar ou é um fazer ou é um não fazer. Tem um caráter prestacional. O que discute a doutrina? Não, mas não é que eu dou para que dês. Não é vender essa coisa, essa bilateralidade da cumprimento. Agora, você quer ver, por exemplo, tem doações que claramente são onerosas e não são bilaterais. Quando eu vou a um médico, ele me atende e não me cobra, eu mando um vinho de presente, claro que o vinho não é com remuneração da consulta, certo? Não é com a prestação da consulta. É uma doação de agradecimento que não tem caráter de bilateralidade. Ela não é um pagamento da consulta em vinho. Então, seria uma, olha o que seria, uma prestação de serviços paga com o bem da vida. Pode ser um carro, pode ser, não é o caso. senhor, mas a própria manifestação de vontade do donatário, da doação de um cargo, ele vai ter que aceitar para formar um contrato, né? E ele sabe dessa condição e ele sabe da prestação que ele tem, isso é aceitar o seu negócio. Então, ele está muito mais pro lado de ser bilateral do que ser unilateral. Me parece que sim, me parece que sim. O que a gente discute é se o encargo é contra a prestação ou gerariam duas prestações unilaterais. É o dono, é uma, e o fazer é outra. Não haveria uma correspectividade. Quase errei um pouquinho. Não haveria uma correspectividade entre elas. Seriam duas prestações unilaterais. Mas me parece que se eu posso revogar é porque ela é correspectiva da sua. Se eu posso comprar indenização pela não realização do encargo, ela é correspectiva. O melhor livro sobre o tema, que é dificilíme, é uma obra belíssima, é do professor Luciano de Camargo Peitiano, que era Morreu Precocemente. Não, sobre doação precária. Morreu Precocemente e era um gênio absoluto. Gênio absoluto. Luciano era naquelas perdas científicas do dia de cima. Professor, mas a dor não encargo, é chamada por nossa articulação poderosa, mas em tese ela não pode alterar o caráter de gratuidade do negócio. Então, se não altera o caráter de gratuidade do negócio, depois de uma tempo gratuito, isso não pode ser que não altera. Por isso, por isso que eu não altero, porque eu não altero mas não altera a caráter, vai ser um todo, que você não faz, eu revolvo, que é uma rescisão, no termo vilaciano, eu gosto de ter uma resolução composta, mas o termo vilaciano é rescisão, vilaciano, que é a palavra. E também eu posso colocar perdas e danos, como se você desculpisse o contrato. Veja que, por isso que o tema é lindo, mas o tema, na verdade, é muito lindo para a discussão teórica, na prática, você vai chamar de bilateral e bilateral, vai ter os efeitos da bilateralidade, basicamente os dois, são as perdas e danos ou a revocação. Vai ter os efeitos da bilateralidade. A discussão do prazo, que daí tem outro problema, qual é o prazo para a revogação de uma doação por inexecução do encargo? O código só traz o prazo por ingratidão, que é aquele prazo de um ano, a partir do momento que se descobre o que ocorreu. O fato, de como ocorreu, só vamos usar a linguagem do código, o fato que autoriza a revogação. Daí tem lá aqueles crimes, etc, aqueles atos da revogação por ingratidão. Se eu for usar o mesmo prazo de revocação, ele está menos bilateral do que deveria, porque em tese o prazo qualquer contrato. Bilateral, desculpimento. Então, aí, o professor Tartucci diz na obra dele que, por analogia, o prazo para a revogação por inexecução do cargo é o mesmo para a revogação por ingratidão. E eu digo que não, por razão simples. quando a senhora lê o prazo de revogação por ingratidão, está lá, de um ano do conhecimento do fato que ela autoriza. O que é conhecimento? Tentou matar, etc, fatiscopio, violência, não é aqui descomplicado, é outra lógica, é outra lógica. Eu ia perguntar para o professor esta ingratidão seria prazo prescricional? Porque não me parece. E, neste outro caso, não me parece muito mais um prazo prescricional. A pergunta do senhor é muito interessante. A ingratidão gera um prazo decadencial de desfazimento da doação. O inadimplemento gera um problema seríssimo, porque o prazo para cobrar as perdas de danos é prescricional. para desfazer o negócio jurídico, a pergunta é, haveria prazo? Deixa eu dar um exemplo para vocês. A senhora compra a minha fazenda, eu lhe dou posse, a senhora me paga 80% do preço e não paga 20% do preço. Não é de maneira. Eu posso cobrar 20%, certamente num prazo prescricional, que na aula própria eu vou mostrar para vocês porque a senhora disse que é de 10 anos, era de 30%, mas a senhora disse que é de 10%. Mas vamos imaginar que a senhora não me pagou e eu quero a fazenda de volta. Desfazimento do contrato. Eu vou devolver 80% do preço para ela e pegar a fazenda de volta. Que é o que o Vilaça chama de rescisão temposa, de rescisão, e nós chamamos o concordo de resolução temposa, resolução com unidade de planeta. Vilaça ainda chama de rescisão. Bom, eu pergunto a você, qual é o prazo que eu tenho para desfazer o negócio com unidade de planeta? Eu diria que você não pode resfazer o negócio com unidade de planeta. Não, o que é que não vai dar? É muito aluno do dinheiro. A senhora, eu vou fazer 300 mil reais para 60 mil reais em um dia. Não vai dar de preço substancial. Qual é o prazo que eu tenho para desfazer esse negócio? E que prazo é esse em termos de natureza jurídica? Prescrição ou decadência? Esse é um dos temas que gera problema da doutrina. Por quê? Vamos pensar junto. Vai ser já porque senti que eu trajo 10 anos. Mas só vamos pensar junto. Eu vendi, ela não pagou. Vamos pensar que ela pagou zero, só que foi um caso de manual, não um caso real. Ela está com a minha fazenda e me pagou zero. 10 anos depois eu não posso pedir volta à fazenda? Por quê? Ah, porque agora prescreveu o diente com prazo máximo de 10 anos. Mas, será que pretensão que seria essa? Um desfazimento por inadimplemento sujeito a prazos? Ou poderia pedir a qualquer tempo? Eu defendi sempre, eu, senão, dando a indicação que era melhor que não houvesse prazo e que obstácio do diente que eu não envolve, doutora, é a usucapião. Ou seja, se for coisa móvel, tem prazo de usucapião. Se for imóvel, tem prazo. Não tem seus prazos, mas tem vindo. São os prazos da usucapião. Que eu não poderia ter uma pretensão extinta se a senhora não me pagou e ficou na posse. Até só pode discutir comigo se em 10 anos a senhora já teria a usucapião ou não. Mas eu não estou entrando no prazo da usucapião. Só estou discutindo se eu poderia depois de 10 anos pedir de volta que a senhora não pagou. Mas tem já uma decisão recente que seria até bom de pôr isso aí. Dizendo que o prazo máximo é de 10 anos pra resolução do contrato por conta. E a pergunta seguia. Esse prazo é de prescrição ou de decadência? Porque o prazo de 10 anos, 205, diz, prescreve em 10 anos. Quando a lei não trouxer prazo menor, certo? Onde está o prazo menor? 206. Tanto que, na real, pra ser descobrido o seu prazo de prescrição, você primeiro é 206, se não tiver lá, você vai ter 205. Não é o contrário. Se tiver uma exceção, você pode dar regra. Se não tiver exceção, você vai pra regra. Esse prazo seria prescricional ou decadencial? Se eu estou imaginando que é um desfazimento do contrato por inadimploramento. A senhora comprou a fazenda, nada me pagou, está sentada lá comitona 10 anos um dia eu entro com a ação dizendo, não me pagou eu vou na fazenda. Eu não estou cobrando a prestação. Só quero a fazenda de volta. Só quero esse desfazimento. Bom, se é um desfazimento do contrato pra ser dentro? Não tem decadencial. Está aí, senhora não tem decadencial. Vocês viram que umas coisas começam a fechar? Porque daí eu aplico prazo de 10 anos que é de prescrição de 205 pra uma ação de natureza desconstitutiva cujo pra ser de decadência. E eu escandei o direito se tiver prescrição. na verdade eu preferia que a senhora não usasse o usucapião como o senhor de prescrição. Eu passei talvez umas 30 partes da minha tese pra mostrar que essa é uma associação indevida dos institutos. A senhora não é o ponto de miranda e diz assim, não chame em prescrição o usucapião porque é uma assimilação de dois institutos diversos. A prescrição romana e a usucarpo romana que se aproximaram de um justo de miranda. Mas tecnicamente uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra. Tanto que o código francês eu contei pra vocês, separou o usucapião de prescrição agora na reporta de 1916. São coisas distintas. Claro que você pode dizer, mas tanto chamam de prescrição adquisitiva não é verdade, eu não sei. Mas é melhor a senhora não chamar de prescrição. Pra tratar como aquisição de direitos e não perda de pretensões. A usucapião gera uma aquisição originária de propriedade. Originária. A prescrição faz com que uma pretensão seja paralisada ou extinta. Depende de qual ótima a sua atividade. Assim sendo, se eu imaginar que o STJ tem razão, a doutora pagou a minha fazenda e não entreguei a fazenda e ela não me pagou. Eu tenho 10 anos pra desfazimento desse negócio de mídia por inadimplimento. Se eu pensar que a remuneração da atuação por ingratidão ou inexerção do encargo o prazo é um ano, vou dar um exemplo agora. Eu dou a fazenda pra senhora com o encargo de reflorestar, a mata ciliar. Passou um ano, eu não posso pedir volta a fazenda. Se a senhora cumpre e não paga, eu tenho 10. Se a senhora não refloresta, eu tenho 1. Por isso que eu prefiro trabalhar o encargo na bilateralidade. No prazo geral. Mas é uma opção teórica. Tem todas as críticas no mundo. Eu reconheço todas. Está bem claro isso? Não tem um único caminho na pergunta da atuação ser bilateral ou bilateral. E cada caminho vai ter um efeito prático de prazos de tipo de aplicação da regra. Está claro isso para os senhores e senhoras? Então, voltando aqui à nossa vaca fria. todo contrato no plano da existência exige duas vontades. Mas no momento da prestação ele pode ser unilateral ou bilateral. Isso aqui desafia a planeja no nosso jurídico talvez dois ou três exemplos que podem gerar um problema dessa minha afirmação. Formação, duas vontades. execução uma prestação ou duas a dependendo do tipo de contrato. Um dos casos que mais gera dúvida nos alunos diz respeito ao chamado interessante como chama o contrato e como as pessoas chamam ele na prática. O nome dele técnico é mandato em causa própria. Mandato em causa própria. O nome popular dele é procuração em causa própria porque a procuração é instrumento do mandato. e a expressão ao cartório não fala assim eu vim lavrar um mandato em causa própria. Eu vim lavrar uma procuração em causa própria. Só que essa expressão em causa própria em latim é in rem suram. Primeiro uma questão interessante. Se eu tenho um mandato em causa própria eu sou mandante e mandatário ao mesmo tempo isso seria um pouco teratológico. Eu celebrar um contrato com tudo mesmo. Eu ser mandante e mandatário simultaneamente. Então portanto não é isso. O mandato em causa própria é um contrato que aliás os alunos quando eu dou aula sobre eu nunca vi isso para que serve isso? Alguém mandante ou torna poderes a alguém mandatário para que este mandatário transfira bens do mandante para si ou para terceiros. Eu dou uma procuração em causa própria para que o mandatário transfira o que é meu para ele mesmo ou para terceiros. por que que alguém dá poderes para que aquele bem que é meu eu tenho que descrever o bem tá? Mandato causa própria pode ser todos os meus vezes eu tenho que descrever o bem objeto da transferência o bem que eu dei poderes para ser transferido por que que alguém faria um mandato em causa própria e não uma cumprida por exemplo dar uma explicação para vocês o mandato em causa própria é utilizado normalmente em duas ou três situações práticas da vida por causa de duas ou três consequências estamos das primeiras consequências depois das situações práticas da vida a primeira consequência do mandato em causa própria é que ele não se extingue pela morte do mandante ou pela morte do mandatário o que no fundo nega o próprio mandato porque a primeira causa de decisão do mandato é morte de uma das partes eu me lembro de um cliente ah doutor se não vão pegar a vila se cair eu quero chamar procuração para ir trabalhando meus bens depois da minha morte não a primeira coisa que acontece com a morte é que o mandato perde efeito mas causa própria não perde efeito ele prossegue tem efeito mesmo após a morte quando tem por objeto bens imóveis ele vai seguir a regra da escritura pública se o valor for acima dos 30 salários mínimos ele é lavrado cartório cartório leia-se tabernáculo de imóveis e essa forma pública traz segurança jurídica certo de que quem efetivamente quis dar poderes e quem recebeu estavam ambos de acordo ambos sem coação ambos sem problemas de cognição do ato jurídico e o terceiro ponto existem alguns bens que por uma razão de registro por uma questão de registro esses bens não conseguem ser transferidos hoje hoje é o dia das mais notícias bom os bens não conseguem transferir isso vou dar um exemplo de um terreno que está sem georreferenciamento rural eu não consigo transferir para terceiros ou uma matrícula está deficiente falta um cuidado para esses bens não adianta fazer uma compra e venda que eu não registro essa compra e venda para transferência então a procuração ou mandato de causa própria ele serve para que eu possa transferir após a regularização fundiária ou ele serve para que eu que quero vender quero transferir o doutoranfe mas o doutoranfe está quebrado então se eu transferir a doutoranfe os perdões do doutoranfe tem hora ou bem então se o senhor é meu mandatário de causa própria o que é meu o senhor passa a palestra o senhor não tem o bem bem orado porque o senhor é devedor ele não pode estar no seu nome então o mandato de causa própria é usado muitas vezes para tirar o bem de A e não passar por B B é melhor o mandatário e o bem vai diretamente para C e também existe isso quando quando eu quero comprar mas não sei se eu quero que o bem fique comigo ou vou transferir para o terceiro vou dar um exemplo concreto eu descubro que a doutora tem um imóvel velhíssimo com belo potencial eu compro nela na expectativa de remender uma construtora ao invés eu passar no meu nome do meu nome para a construtora eu fico com o mandato de causa própria para vender a construtora o que é interessante desse mandato de causa própria é que se A dá poderes para B e B vende para C tecnicamente o imposto de transmissão seria um só de A para C eu pularia o ITBI certo só que as leis estaduais mandam pagar o ITBI então aqui não dá para enganar o governo as leis falam paga quando você dá a procuração para B e paga quando B vende para C isso a ideia de economizar tributo já foi da tributo os credores de A podem apenhar mesmo o que é da tributo da tributo em tese os credores não os credores de A sim se A sim sim mas também apenhora dos direitos em causa própria de B os credores de B acabam apenhorando os direitos em causa própria mas qual que é a coisa mais interessante disso uma só se A vende para B paga emolumentos do registro se B vende para C paga a segunda vez emolumentos do registro certo em causa própria paga uma vez só porque do A vai para o C paga dois impostos tudo bem mas um único emolumento de registro porque do nome do A o registro vai direto para o C é um efeito parecido com um contrato que o pessoal declara é é é um efeito parecido com um contrato que o pessoal vai pagar você pode penhorar no bem de A tecnicamente o penhono de A só que sabe o que vai acontecer se você penhorar se o B pagou para A se o B pagou para A vamos imaginar que não é fraude contra credores vamos imaginar que é uma transferência lícita o B vai alegar que todos os poderes sobre esse bem e a penhora vai cair por embargos de terceiro se o B não fraudou A então o direito patrimonial está na mão de B esse que tem o crédito porque ele pode tirar o bem de A e transferir para si ou para quem ele quiser então vamos entender bem isso aqui o valor patrimonial em causa própria está na mão do mandatário que ele pode transferir para si ou para quem ele quiser então se o mandante morre a procuração então procede esse bem não é inventariado que já saiu não no patrimônio e no sentido jurídico porque na matuca está o nome dele mas já está quitado você sabe que havia uma dúvida para as vezes com ele e se não na matuca tem classe para o presidente federal claro claro mas não todos não todos não todos não todos só de uma coisa existe uma dúvida no judiciário se quando eu venho de uma casa e recebo de uma casa e morro no mesmo caminho está quitado era só se a estrutura não se comprou se esse bem é inventariado é claro que não pode ser porque apesar de ter uma matuca no meu nome o indirente já comprou outro o que tem que sair é uma alvarada do juiz transferido e não cobrar ITCMD ou IPD da equipe do Estado sobre aquele bem porque o bem está no meu patrimônio mas todo o direito já se deslocou é o bem que está quitado é o bem que o direito o direito patrimonial correspectivo que era o pagamento já entrou no meu patrimônio então aquilo está na minha conta vamos dizer paga ITP sobre dinheiro mas não sobre imóvel aí se o cara gastou o dinheiro bom gastou o dinheiro então ele morreu sem bem e sem dinheiro porque aquela casa não é mais dele não é mais dele não se matricular que ainda é dele o antigo jurídico os direitos patrimonial aí se deslocaram para o contrador é como aquilo quem vai ser computado então pode perguntar depois eu sei também tem uma faceta obrigacional entre A e B se A transfere a propriedade para outro por exemplo que é dele o problema é que na procuração em causa própria ela pode estar registrada na matrícula que existe então quem comprar eventualmente de A sabe que é direito de B por isso que ela é muito legal ela é muito legal as construtoras usam muito procuração em causa própria quando elas querem ter um direito mais forte que uma simples opção de compra e elas não tem certeza se elas querem para si ou para terceiros que também você pode usar a causa própria ficar com a casinha e se os outros não venderem você pode vender aquela casinha para alguém morar não precisa derrubar a casinha e fazer prédio então você põe no seu nome e daí você precisa pagar todos os registros para sair do seu nome ou em causa própria é muito usado em dinheiro imobiliário é muito usado agora a segunda questão que gera problema para os senhores sobre contratos quer me perguntar para o contrato professor a gente disse que por exemplo o bem de A já não faz mais parte do patrimônio de A cuidado ele faz matricularmente parte do patrimônio que está no registro de imobiliário mas o valor não é mais de A sabe quando a senhora vende e recebe quitação está no seu nome na matrícula está no seu nome na matrícula mas o compromisso está quitado certo se o credor da senhora piorar eu tenho terceiro eu tenho aqui está quitado e tem que liberar vários terceiros está no seu nome é difícil falar mas não está no seu patrimônio mas tecnicamente o valor patrimonial já foi para outro ah é o valor que é o bem não o bem continua no seu nome no registro mas isso é facível a senhora não vende a casa não tem dívida alguma não vem a senhora vai me passar a casa semana que vem hoje contrai um milhão de dívida está paga a casa a questão é saber se tem que ser de uma consciência por isso que normalmente se registra o compromisso que está matando para evitar fraudes mas parte manualmente desocou para o meu nome quero ir ver um caso concreto que isso é muito comum em que o registro não conhece com a deslocação patrimonial quando uma consultora quer ela vendeu eu paguei 100% bem estou morando mas não recebi escritura para mim estou morando já que tem o credor da consultora tem hora daquele apartamento não não tem como escritura entenderam isso? há uma desconexão entre a propriedade matricular e o patrimônio correspondente a ela tanto que uma das frases mais lindas do barbó mas quem está usando o outro quem pode transferir o outro quem pode obstar a penhora o outro porque aquele proprietário é o proprietário de um fantasma como é o caso para vocês? e o caso de uma empresa que se vê que se acha que o proprietário a proprietária está sim e aí nesse caso o que acontece isso? uma alimentação na deslocação a dona não mora até estímita exato bom quando eu tenho uma pessoa juíva que se estime o destino do patrimônio da pessoa que se estime eu vou contar uma coisa para o senhor meu pai morreu em 2022 e domingo ou por isso portanto passaram a ter uma discussão jurídica em família que era a seguinte o seguro do carro que é propriedade no Detran da minha mãe era feito pelo meu pai a propriedade do carro da minha mãe portanto o carro não foi inventado e o carro já era da minha mãe e se o meu pai morreu só que o seguro mesmo sendo feito o nome do meu pai por que? não sei o cara olhava assim depois do valor sai a pólice eu não colhei a pólice minhas irmãs não colheram a pólice agora na terceira renovação pós-morte do meu pai terceira a mulher da seguradora fala assim olha esse carro foi inventariado realmente não porque esse carro sempre foi então antes não vai ele morrer ah tá o inventário já acabou eu desculpe eu quero renovar o seguro qual é o problema do meu inventário a pólice tem nome do seu padríssimo marido eu vou responder sua pergunta porque eu coloquei na minha irmãs o senhor imagina eu tenho uma irmã de rodada que não tava lá na mesa uma engenheira e uma empresária daí você imagina que o carro é roubado roubado com a pólice ingente no meu pai você pede pro meu pai cancelar desde a morte 30 vezes depois você pede pra cancelar meu pai não tem esse velho daí ele falou agora que eu recebo o dinheiro do carro que tá segurado ah não nós só pagamos na conta do titular da pólice o fórum morreu o carro não foi inventariado e o cp ia ficar cancelado agora que ela é alguém que tá fazendo o que ia ser uma coisa muito feliz daí quando eu descobri isso tudo eu falei eu sou teu palavrão que eu não posso estar aqui eu falei bom então vamos transferir a pólice pra minha mãe que tá viva e que é dona do carro e que dirige o carro quer dizer então vamos fazer isso se há algum problema ela resolve bom o que vamos fazer disse a mulher disse não posso a senhora não pode não porque daí é um novo seguro precisa começar tudo de novo eu falei bom minha senhora deixa eu te explicar meu pai morreu fazia 3 anos tão antigo seguro não existe nem que a senhora queira então tem que trocar a pólice ah não sei se eu consigo né eu vou fazer um segurador 500 reais pra ir barato já fez a pólice prova não tem a manhã acabou assim quando a pessoa jurídica se extingui os bens da pessoa jurídica vão seguir o ritual que tá na sua extinção normalmente o sócio prevê se for a sociedade que qualquer bem que apareça vai pertencer às pessoas físicas agora o bem já faz ele ficar certo então se a pessoa jurídica se extinguiu na pior das impostas a gente se entende que o patro tem simplesmente os sócios agora pode ser pior e clube que tem associado que ninguém é dono do terreno bom, aí o senhor complica a vida mas sócios normalmente se a gente que é extinta os bens assim como as dívidas servem as pessoas físicas não, o senhor precisaria na verdade fazer uma reivindicação da matrícula dentro de existir em uma sociedade que era do João e da Maria e que agora o terreno ou a casa é metade do João que ele está na Maria é uma reivindicação da matrícula por extinção da pessoa jurídica que é mais ou menos doutor quando a gente morre então a gente morre com certeza você tem um inventário para quem não fizer menos deve ter algum procedimento junto ao FMI para provando a extinção passar para as pessoas físicas tem que estudar o procedimento se eu não conseguir depois eu ligo para um amigo que é um registrador de imóveis maravilhoso e que me responde todas as dúvidas bom tem um outro problema de contrato na formação que é a doação por quê? a doação é contrato só se forma com a aceitação do dono Natalio por que o dono Natalio não aceitaria ganhar um presente? por várias razões e que eu me orgulho eu não estou no campo jurídico estou no campo pessoal eu quero lhe dar um presente falando eu não quero por quê? porque eu não quero presente seu eu não quero e há muitas razões para não querer presente muitas pessoas agora agora há razões mais pragmáticas eu tinha um cliente que tinha um terreno em Santos no loteamento esse loteamento foi embargado pelo Ministério Público pelo área ambiental então ele tinha um terreno no loteamento embargado que não porque concluí não porque já impagável que tem com toda a vida era um belo era um belo terreno um belo terreno e eu não conseguia dólar para ninguém eu fiz o jornal duas terrenas quando a turma ia lá ver que era um loteamento então o bem doado pode ser literalmente um mico certo? agora existe uma doação que o código prevê que dispensa aceitação o que leva a um problema para a teoria do tema jurídico porque eu disse que todo contrato presume precisa não presume aceitação da parte contrária não há contrato que eu faça comigo mesmo o contrato só é unilateral nos efeitos mas nunca na formação mandar de causa própria tinha um mandante e um mandatário foi com as vontades então o código seguinte que a doação em favor nem incapaz desde que seja pura e simples desde que não tenha encargo ela dispensa aceitação do do natalho portanto vamos pensar o caso clássico o pai quer doar bens para filhos são menores incapazes ele pode doar ainda que não haja aceitação dos filhos claro que essa aceitação seria por representação ou da mãe ou do pai não ia ser uma vontade própria que eles são incapazes mas haveria uma aceitação do representante legal isso gera nos alunos uma dúvida se o negócio jurídico chamado contrato ele é bilateral como é que eu vou ter uma aceitação não e não ocorreu a entrar nessa situação de aceitação presumida não é uma aceitação inexistente é uma aceitação presumida o que vai levar a uma consequência muito interessante se a aceitação é presumida é uma presumção relativa ou absoluta relativa porque o representante pode recusar querendo dar um exemplo eu estou com uma empresa cheia de dívida quebrando eu sou sócio eu passo para os meus filhos incapazes por doação as contas sociais a mãe ou o pai o que quer que seja pode dizer não aceita portanto a aceitação presumida na doação a incapaz é por presunção relativa e não absoluta mas a lei presume que se é em favor de incapaz sem condição ter no encargo que tende a ser bom por incapaz ter um acréscimo patrimonial esse artigo é muito complicado porque na prática pode ter muito caso que tenha nada bom por incapaz receber uma doação aliás misturando um pouquinho a lei com a advocacia eu nunca vi pai ou mãe recusar a doação para o próprio filho se fosse boa normalmente se recusa porque é abacaxi e a lei faz uma presunção de aceitação relativa e derrubável por prova de sentido contrário mas mesmo aqui tanto no mandato em causa própria duas vontades quanto na doação é incapaz duas vontades só que a doação é presunida só cuidado com uma coisa se a doação for para nascituro a lei não trata como incapaz tem que ter aceitação expressa dos representantes legais para dizer o que? a criança já nascida há uma presunção de aceitação das doações policínicas dos nascituros tem que ter aceitação expressa dos representantes legais pode falar não, o senhor respondeu dito isto de que nós temos que trabalhar então em termos de negócio jurídico os planos existência validade e eficácia e eu sempre que dou essa aula conto aos alunos a importância dessa aula com um caso que é corriqueiro para testar se o senhor sabe ou não os planos e depois conto um caso concreto do TJ de São Paulo que é muito mais relevante do que o meu caso corriqueiro quando eu chego no restaurante e escolho uma certa garrafa de vinho e o garçom põe no copo e me dá o direito a experimentar eu estou com um copo na mão um pouco de vinho na taça e não tomei o vinho e não disse se gostei ou não gostei esse contrato de contribuir a ideia inexistente e válido ou ineficaz inexistente e válido ou ineficaz o copo ainda está na minha mão eu não disse se gostei ou não gostei certeza que é ineficaz padre não vai ter mais não vai ter mais não vai ter mais mas parece até nisso você tem que contar que não é inexistente mas eles escaparam para a ineficaz que está certo porque a vida de músculo é sob condição resolutiva e as condições pelo plano da eficaz agora o caso mais legal para começar o debate e denota e mostrar como coincidência geral resolve questões práticas não é só teoria e é verídico está no livro do Zé Osório e portanto ele decidiu naquela região de São Paulo não é um caso que eu inventei o sujeito foi até o cartório tabelado de notas fazer uma escritura para aquisição de um imóvel chegou no tabelonato sentou-se muito feliz deu um cheque assinou a compra o vendedor assinou a venda abraçou o vendedor foi para casa estava em casa tranquilo o cheque compensou o vendedor esqueceu o que tinha vendido o comprador esqueceu o que tinha comprado levou a matéria por que a condição resolutiva não suspensiva porque você pode falar se você falar sobre a condição suspensiva espera aí deixa eu ver o código consumidor foi sobre resolutiva e o código civil sobre suspensiva está escrito claramente o código é suspensivo o código consumidor resolve o resolutiva e o civil consumidor vai estar escrito lá na venda de costume é condição suspensiva falei errado resolutiva não vai conseguir podiam ser as duas podiam ser as duas podiam ser as duas é pura opção do legislador entregar a pizza e resolver devolvendo a pizza ou até eu provar e falar que eu não gosto é uma pura opção do legislador as duas funcionam com lógica mas é suspensiva mas na hora que vem quando eu der as condições você me lembra a gente no artigo é tudo suspensiva a venda ad gusto ou sujeita própria daí o comprador comprou o vendedor comprou foi registrada a casa transferiu a propriedade para o comprador tudo estava muito bem até que um dia houve uma correição no cartório de notas onde houve aquisição de imóvel por escritura pública e o juiz corregidor do cartório de notas percebeu um pequeno problema a escritura não estava assinada assinada pelo tabelião pelo notário ela tinha assinatura do vendedor ela tinha assinatura do comprador o preço estava quitado o registro tinha ocorrido portanto a propriedade já se transmitia do vendedor ao comprador mas faltava a assinatura do comprador essa escritura é inexistente inválida ou ineficaz inexistente inválida ou ineficaz o juiz corregidor oficiou o regimóveis e mandou cancelar a transferência dizendo que a escritura era inexistente por ausência de assinatura do tabelião de notas que ela avou e declarou inexistente acertou ou errou? porque tinha fora não era fora não era fora de pesquisa não era fora de pesquisa inexistente anulável ou ineficaz que os defeitos jurídicos mudam certo? então precisava-se discutir o problema deste vício agora existe um outro problema ainda para estudar os planos do negócio jurídico por exemplo por exemplo o código civil quando entrou em vigor nas suas disposições finais e transitórias ele disse para os negócios jurídicos celebrados antes da minha vigência quanto a validade prevalece a lei da época da celebração quanto a eficácia o código atual ele separou para os negócios celebrados antes da minha vigência quanto a validade lei da época lei anterior quanto a eficácia eu me aplico eu tenho aplicação então vou perguntar duas coisas para os senhores e senhoras e o senhor sai dessa eu sou casado não tenho decimência não tenho as sementes procuro o tabeliano no ano de 2000 código antigo e pergunto tenho herdeiro necessário o tabeliano disse não o código 16 os descendentes e ascendentes mas eu sou casado não casado não é necessário não era então eu quero fazer o testamento deixando todo o meu patrimônio para ser alvo de agosto e eu deixo morro em 2005 quando eu morri em 2005 o código novo estava em vigor e o cônjuge já era herdeiro necessário minha mulher consulta vocês e pergunta o testamento é inexistente vale ou ineficaz inexistente que vai beneficaz segundo caso e último eu tenho previsão que eu posso dizer que para a validade de qualquer testamento eu tive 5 testemunhas eu tive 5 testemunhas requise de validade 5 testemunhas eu só fiz duas o código de 2002 que só foi de duas diminuiu eu morri na vigência do código atual o testamento só tem duas testemunhas e quando ele é aplicado produz efeitos eu só precisava de duas testemunhas foi feito antes então essas respostas exigem clareza na existência validade e eficácia os efeitos são completamente distritos 1 na escritura pública se essa proteção está visto de forma é um problema de invalidade um testamento em que eu atinjo a legítima é um problema de ineficácia um testamento que fala que testemunhas é um problema de invalidade 1 no avento aconteito ou ad gusto aconteito ou sujeito à prova é um problema de eficácia é por isso que conhecer os planos do negócio não é um mero diletantismo quando é um curso preparatório eu vou dizer uma coisa para os senhores antes de eu começar a salva a salva é teórica e não cai no curso eu vou fazer 5 perguntas se eu não secar em todos eu pulo essa matéria eles erravam todos se eu digo porque na vida de gusto é uma maneira de ser inexistente que eu ainda não experimentei o que é um erro técnico outras pessoas dizem que no caso do testamento com a cota que invadiu a legítima porque o cônjuge passou a ser necessário o testamento é invalido errado ele é ineficaz no excesso não na totalidade e mesmo no rompimento o rompimento é em que plano existência validade e eficácia é em que plano então o rompimento da cota por que? porque primeiro é uma coisa superveniente sim normalmente o contato superveniente acaba não tem eficácia e é assim é verdade o senhor também foi bem nessa e normalmente não rola e a redução das exposições parlamentares está lopando a validade e a eficácia redução das exposições parlamentares quando eu invado a legítima sem querer ou por querer aí no caso é da validade não? esse caso é verdade então senhores isso que eu vou falar para os senhores agora na hora que vem é uma aulinha simples e tudo que resolve tudo de complicado de existência basta entender existência e eficácia que sai de todas e por que é da existência da eficácia porque o código diz se eu tenho um patrimônio de 100 posso testar 50 por exemplo para o meu sobrinho essa 50 pertence à minha filha tudo bem? se eu por acaso erro porque quero ou porque não sei não importa a razão e faço 60 40 eu tenho que dar 50 de volta isso é redução toda a eficácia pode dizer é inválido o excesso não é reduzível ou redutível portanto é plano eficácia daí na hora que vem é só me perguntar que eu fico batendo nessa tecla por que que na doação é validade e por que na sucessão é eficácia a gente discute isso na hora que vem mas me lembra de trazer isso pra eles porque eu acho que um dos pontos mais legais da matéria por que que o 549 trata a doação inoficiosa como nula no excesso e no testamento redutível e portanto eficaz eu acho que esse é um dos pontos mais legais do curso e que eu tentei de todo jeito na reforma equiparar e acho em certo sentido nós conseguimos dar uma solução média mas a grande pergunta é essa o que a doação inoficiosa é nula no excesso e a disposição testamentária que invade a legítima é meramente ineficácia essa é a pergunta do show do milhão se a venda tem uma substância que chama-se água com gás é plenamente ilícita a compra eu comprei um válido de mil garrafas de água com gás a minha economia diz que é ilícita a ilicitude é daqui pra frente não pode contaminar o contato resistente quando eu comprei era ilícita paguei o preço não pode é só daqui pra frente você não pode retroagir a lei pra transformar em ilícito que nasceu o risco na lei antiga e vice-versa o que era ilícito não ganha ilícito de uma lei nova professor mas por exemplo se testasse 60% do patrimônio sim os 10% que se passou ele deveria um objeto ilícito não a lei não trata-se a lei trata com muita eficácia não teria de tratado como objeto ilícito na doação ele diz que é nula há um conteúdo de ilícitude no testamento não mas isso eu vou explicar na aula que vem que é a parte mais do curso porque que aqui é aqui porque que aqui é nulo no 549 e é meramente ineficaz eu vou explicar não faz sentido nenhum não faz sentido nenhum mas eu vou explicar a prática do porquê faz sentido numa leitura pragmática da lei não numa leitura jurídico-técnica da lei existem razões práticas para isso eu explico na aula que vem tá bom e daí eu vou dar existência validade e eficácia obrigada mais uma vez e até semana se Deus quiser você tem uma pergunta da UAB agora que eles sentiram que caíam na verdade era um eles não cumpriram a forma devem ser que não ter que era duro então eles pedem em concurso eu não contei isso até o final mas em concurso o que eu fazia antes de eu mexer no sábado eu pegava vários décimos e falava assim vamos responder a questão da aula se todos souberem a gente vai como eles não sabiam o que é isso isso aqui é malé isso é muito mais difícil que outras coisas muito mais difícil que fazer cá o contrato é legítimo então eles você desligou a gestão né